Cuiabá, 24 de setembro do ano 2017. Salve o horário das pessoas a todos. A cultura racional através da banda Universo em Desencanto de Cuiabá tem fonte completamente integrada com as festividades em comemoração ao aniversário da nossa amada Cuiabá Saterco rumo aos seus 300 anos. Hoje a banda Universo em Desencanto de Cuiabá, sobre a regência do Maestro Alvaro de Souza, está se apresentando na Praça do Amarelinho, na morada do Abraço Patelos a todos, de Cuiabá, do Cresto Maria, para Racional MT Notícias. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL